Margem alta, Espírito Santo, 29 de maio de 2023, vereador Alex Heideck de Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Dá gosto ver uma estrada rural de terra, com um sistema de drenagem que eu tanto falo lá em Rio Novo do Sul. Olha só, caixa seca, olha só, que maravilha. A gente vê quando chove forte, o saibro da estrada cai aqui dentro, olha só. Um dia, quem sabe, Rio Novo do Sul vai priorizar uma largura decente, uma faixa de domínio. Olha só, estrada de saibro, olha só que maravilha. Ali embaixo tem outra, a menos de 30 metros tem outra. Lá em cima tem mais, tá aí. Olha só. Dez anos que eu venho falando sobre isso, dez anos. Caixa seca, baixinha de contenção, drenagem, caixa seca, é o que de melhor nós temos para que tenhamos estradas de qualidades. Que não se perdem a cada chuva forte. Show o teste é ao céu. Obrigado.